Oi, oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog neste canal. E no vlog de hoje, gente, eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Hoje é sábado, talvez eu grave um pouquinho do domingo também. Espero muito que vocês gostem. Resolvi gravar esse vídeo aqui do nada. Então eu já comecei aqui a lavar a minha sala, que hoje é faxina, né? Tô com essa cara de acabada aqui, só tenho o cabelo pra começar o vídeo. Mas eu já lavei a sala, lavei a área que tem aqui. E aí agora eu vou partir pro quarto e vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou fazer hoje, tá bom? Espero muito que gostem, gente. Bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês aqui Olha que linda a caixinha Olha só os produtinhos que eu recebi, gente Eu fiquei tão feliz Que eles me notaram, sabe Tem aqui ácido Mandélico, tem três tipos de ácido aqui, né Esse daqui chegou ontem, eu peguei a caixinha, né Aí eu já usei esse aqui de noite Que é o Niacinamide, eu acho que é esse que é clareador Eles me enviaram Explicando certinho como é que funciona cada um Dois aqui são pra noite E um só pra dia De noite, alguma coisa assim Aí são ceros, né Pra pele com acne, oleosa E é isso, gente Eu amei Aí eu vou mostrar no meu Instagram ainda Por isso que tá aqui na caixinha Mas enfim, né Vamos arrumar isso aqui que tá Uma zona, eu queria lavar os pincéis também Mas não tá fazendo muito sol Pra Pra lavar, né Então vou ter que esperar um pouco Mas é isso, vamos lá Limpar essa penteadeira Olha só a diferença, gente Tudo limpinho Limpei até essa parte aqui de cima Que tava bem sujo Passei o pano no espelho Agora eu vou organizar tudo Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui Olha só esse prêmio, gente Tão espelhado que ele é Que dá pra me ver daqui Enfim, eu falei pra vocês, né Que tinham soltado aquela parte Que dividia aqui E aí tá tudo bagunçado Tudo Ó, tem base Corretivo aqui Desse lado é meu skincare Aí eu queria comprar aquelas cestinhas organizadoras Pra deixar mais bonitinho Não quero mais colocar aquele negócio, não É isso, gente Que está aqui no momento Também Queria ver algumas coisas aqui Pra mudar, né Queria, tipo, guardar tudo numa gaveta Porque eu não uso batom, né Tem alguns batons aqui Só tem gloss Que eu amo gloss Mas enfim, gente Quando eu for arrumar as maquiagens Eu mostro pra vocês, tá Que eu quero comprar cestinhas organizadoras Tudo certinho Mas tá uma zona, gente Tem de tudo Um pouco aqui É o glitter Pó Um monte de coisa Lip tint Tem até base aqui Que nem é pra ficar, né Base aqui desse lado Mas é isso Agora eu vou Organizar tudo aqui Pegar as coisas E Enfim, gente Comecei com esse pote aqui, né Da BluGames Eu acho que eu mostrei pra vocês Eu gosto de deixar aqui Porque senão eu esqueço Aí eu deixo aqui Na penteadeira mesmo Vou pegar aqui Vou deixar organizado Do mesmo jeito, gente Porque eu já tô acostumada Minha mão já vai no lugar certo Sabe Só, gente Consegui deixar menos coisa É... Isso daqui eu vou deixar aqui Por enquanto Que eu vou mostrar no Instagram E esse negócio aqui, gente Tá fazendo vergonha, né Essas esponjas Eu nem uso Aí tá tudo morfado aqui Porque eu acho que da última vez Eu lavei E deixei tampado, né E não pode E aí o que que eu pensei Eu vou jogar fora as esponjas E vou deixar pra colocar algodão Olha só que top Faz todo sentido Deixar um algodãozinho aqui, né Então Vou fazer isso agora Mas eu vou lavar o potinho E tudo mais Ó, tá cheio de poeira a tampa Escolhi um lençol aqui Bonitinho pra colocar Eu tô com essa Fronha de cetim Eu comprei duas Gente, eu acho que algum produto Manchou a minha fronha Olha Meu Deus Enfim Deve ter sido de skincare Tem produto de skincare Que mancha a travesseira E eu usei da princípia ontem Só pode ser ele Mas enfim Eu vou arrumar tudo aqui Vou arrumar tudo aqui E vou tomar um banho, gente Que eu mereço, né Olha só o estado do ser humano, né Eu tava fazendo as coisas Aí eu coloquei a calça Pra poder começar a gravar Esse vlog pra vocês E a toquinha Pra não pegar poeira no cabelo Tô linda, né Meu Deus Depois eu coloco o lençol na cama Agora eu vou Tirar as roupas da máquina Pra poder colocar mais, né Que eu coloquei toalhas Lençol Essas coisas Aí eu vou colocar na água Pra enxaguar E colocar mais roupa pra bater Tá E eu tava falando tudo pra vocês, né Da máquina Acabou que eu nem mostrei ainda Tá uma zona, tá, gente Porque fazer as coisas Lavar roupa assim Pequena Lavanderia Então Relevem Mas eu vou deixar Passando aí pra vocês rapidinho Tá Aí depois eu vou tomar um banho Vou Passar um esfoliante Na minha pele E aí Eu acho, né Que nem tá precisando Porque aqueles produtos da princípia, né Só usei um cérebro Já fecha os poros Elimina as células mortas Nem precisa de passar esfoliante assim Mas enfim, vamos lá Ó, gente Banho tomado Coloquei uma roupinha aqui Confortável Que o tempo hoje não sabe Se faz sol Se chove Já choveu Já choveu umas três vezes Só hoje E ainda vai dar meio dia Acho que já é meio dia já Pediram pra mostrar O meu perfume favorito, né É E aí eu falei, né Pra pessoa que comentou Que eu só tenho Esses aqui mesmo Que eu mostrei pra vocês, gente Eu sou um pouco assim Decisa com perfumes Mas O único Que eu amei E sequei ele Em menos de um ano É esse daqui, ó Não tem nada, gente Nada, nada, nada Eu deixei aqui Pra eu não confundir Quando eu for recomprar, né Porque tem dois Duas versões dele É perfeito, gente Pra mim Esse daqui é o meu favorito Eu preciso recomprar E aí, de novo Eu tenho Esse Meu Deus do céu Calma aí, gente Que tá caindo aqui Os creme Aí, de novo Eu tenho Magnifique Que é um perfume Doce, né É Bem doce Chega a ser um pouco Mais doce Do que o Liss E o Liss Assim é forte, tá Você tem que usar Bem pouco dele Eu vou até usar, gente Porque eu não tenho essa Eu não tenho essa Comigo, não Gente Eu uso Duas coisadinhas Já tá bom Porque no braço O Liss Se você passar muito Vai ficar agoniante Sabe Mas eu gosto dele Florata Red Eu comprei Assim que lançou ele Deixa eu ver Até a validade aqui, gente Olha isso aqui, gente Alerta vencido Olha isso aqui Vem ser em fevereiro Mas ele tem Tá aqui, mais ou menos É porque não dá pra ver, né Esse tem pouco mesmo Esse daqui Eu comprei na Shopee Eu tô usando bastante Olha só Porque ele vai vencer Em dezembro Eu comprei pela internet E não vi a validade Mas ele é ótimo também Tem meus Body Splash Esse daqui Eu uso muito Esse daqui É de morango Perfeito Esse aqui Tá acabando também Ele é doce Ele é bom também Tô fazendo um tour Pelos perfumes Tá, gente Aí eu tenho O Ilha Da Natura É um perfume Assim Marcante Viu, gente Bem de mulher poderosa Ele é ótimo Esse daqui Em 2023 E eu já tenho ele Tem um bom tempo Viu Ó Esse daqui Esse daqui Eu ganhei Ele é Tipo um Body Splash Gente O Glamour Ele não é muito forte, não São os meus perfumes Né, gente Apresentado pra vocês Creme aqui também Que meu marido me deu Quando a gente tava namorando ainda Era essa marca aqui, ó Eu não conheço E aí ele tem a versão Masculina Tá vendo? Essa parte aqui é dele, ó Esse creme aqui é meu Que tá aqui Aí eu tô usando esse aqui Que é dele Mas enfim Tudo misturado Olha só, gente Esse tripé que eu comprei Top, né? Olha como vocês estão aí De boinhas Agora eu vou fazer meu skin care Não, gente A minha É, rotina de skin care, né? Vou Achei que meu marido Tava me chamando Marido chegou Chegou Fazendo zoada Já tá com o som ligado E aí A gente vai almoçar Gente, o meu frango Tava na bandeja E aí agora Eu fui pegar pra fritar Congelado Aí eu deixei ele Tipo em banho-maria, né? Com água assim embaixo Pra poder descongelar um pouco A gente vai almoçar Meu marido vai sair Pra eu tocar hoje Eu acho que eu não vou Quero ficar em casa hoje, gente Quero fazer minha unha Dos pés Tá Horrorosa Vou usar esse hidratante aqui E eu tava falando com vocês, né? Sobre a penteadeira E tudo Que eu vou comprar Quero deixar bem organizado Minhas coisas Principalmente de skin care Porque Tem produto também Pra chegar Olha, gente Como a Kira tá grande Gente Grande e peluda Eu achei que ela ia ficar Menos peluda Mas olha isso aqui, gente Tá grande Minha filha Mais fofa que nunca Mais aprontona Todo dia uma novidade Parece ser uma criança De três anos, gente Né, Kira? Olha lá pro pessoal Olha pro pessoal Fica tímida quando eu gravo Olha lá, mamãe Olha lá, mamãe Olha lá Ela parece uma raposa, gente Cama arrumada com sucesso O lençol tá todo amarrotado E o meu quadro Cetinho mesmo Tá ótimo E assim Já tem um tempinho Que eu não coloco coxa na cama Mas Eu acho que eu vou colocar Tenho coxa Depois eu boto assim por cima Porque hoje Vou ficar ali Deitada É, vou ficar sentada na cama Assistindo os vídeos Agora eu vou tomar Minha vitamina Que bonita Meu amor Tô ouvindo na caminha Meu Deus Ai, gente Ela não Não fica muito na caminha, não Aí quando eu vejo ela É isso aí, né Acabei de reagir Gente Vai ter uma preguiça Mas eu não dormi Porque se eu dormir À tarde Tarde Eu não durmo de noite Eu fico com insônia, né Então Agora eu vou fazer um café Café gelado Pra você acordar Porque Sério, gente Não quero dormir à tarde Ainda falta torcer as roupas Que eu fico enrolando o dia todo, gente Porque eu odeio lavar roupa Assim Sério Pior coisa E Kira, né Como uma boa seguidora da mãe A bichinha morrendo de sono Gente Se joga Que isso, mamãe Ai, só pra ficar perto de mim, gente Ela se joga aí, ó Jesus Que isso, mamãe Em cima do ponto de chão Mamãe deu banho ontem Só o soninho, né Isso aqui é a minha parceira Dos sonos da tarde Mas só ela dorme, tá Eu não Gente, eu não aguento com Kira, não Olha só onde ela tá Ela tá olhando pra isso aqui, ó Nem venha Kira Com licença, minha filha Tchau, minha filha Tchau Gente, ela é muito espiona Não, não, não Meu sagodinho em paz, gente Porque Kira Sério, viu Meu cabelo já tá olhoso Meu Deus Partiu comer E beber café, gente Pra dar uma acordada E agora eu vou Já descarreguei o celular todo Eu vou assistir Série agora Que eu tava no YouTube, né Eu tô assistindo Game of Thrones Pois é, gente Eu assisto de tudo Já falei pra vocês, né Como é uma série grande Já tem três vlogs Que eu falo Que eu tô assistindo A mesma série, né Porque tem sete temporadas Eu acho Mas eu gosto de série grande mesmo Então Gente Quanto mais o cachorro cresce Mais difícil fica de sair pra passear Meu Deus do céu E fica latindo pros cachorros Ai Já pensou Arruma de cachorro Vem correr atrás de mim Pelo amor de Deus Não dou conta, né Fui rapidinho mesmo Porque Fica nesse tempo de chove Chove, passa toda hora Aí pra bichinha não ficar só em casa Aí eu levei, né Agora eu vou tomar água Que eu estou Correndo de sede Tá Então sei mesmo Olha como essa luz me deixou bonita Gente Vou finalizar o vlog por aqui Porque não tem mais nada Pra mostrar pra vocês Eu tô mais de boa Vou tomar só um banho Que deu uma suada, né Que eu fui lá na pracinha Mostrei rapidinho pra vocês Levei o outro celular Pra não levar esse aqui, né E aí filmei um pouquinho pra vocês Que iria não ficar quieta Agora tá bebendo água Vou finalizar o vídeo por aqui, tá Vou deixar meu Instagram passando aí na tela também Pra quem quiser me acompanhar por lá Fica mais perto de mim Tá bom? Super beijo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau